Bom, mexe com a vida de todo mundo essa crise, essa pandemia, né gente? Agora o Ministério da Educação flexibilizou as regras para que as universidades públicas e privadas do país antecipem a formatura dos estudantes da área da saúde. Poderão ter aí a sua formação antes para que possam atuar nas áreas de frente ao combate do coronavírus. Vamos ver a reportagem. Renato está ansioso para começar a trabalhar. Ele cumpre as duas condições impostas pelo MEC. Está no último período do curso de medicina na UFRJ e já cumpriu 75% da carga horária prevista para o internato médico ou estágio supervisionado. Uma vez que a gente está no sistema de atendimento, a gente se adapta ao sistema. A maneira de atendimento, a gente consegue ser um pouco mais rápido, a gente consegue entender como é que está funcionando esses atendimentos aos pacientes de covid. Isso seria mais fácil, né? A gente se adaptar antes de haver o pico. Cerca de 6.500 alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia de mais de 150 instituições de todo o Brasil já estariam aptos a trabalhar. O problema foi a regulamentação. De início, foi publicada uma medida provisória no dia 1º de abril, autorizando o adiantamento. Dois dias depois, saiu outra portaria para normatizar o registro provisório dos alunos, o que deixou as instituições de ensino com dúvidas. A portaria publicada nesta segunda-feira revoga a última, que saiu há 10 dias, e exclui três itens. A complementação de horas obrigatórias com o trabalho feito durante a pandemia, a emissão de certificado com respectiva carga horária e a bonificação de 10% na nota final para processos de seleção em programas de residência. De acordo com o Ministério da Educação, os certificados antecipados vão ter o mesmo valor daqueles emitidos no prazo normal. O texto inclui a rede privada de ensino e vale enquanto durar a situação de emergência pública por causa do novo coronavírus. Maitê, que estuda na Universidade do Estado do Pará, já está há 30 dias sem aula e, por enquanto, ainda não pode exercer a profissão. Nós esperamos que as universidades agora consigam enxergar isso, consigam emitir as declarações de conclusão de cursos, diplomas, porque, realmente, já está tudo muito bem explicado o que deve acontecer. E a nossa expectativa é que isso ocorra logo, que isso possa auxiliar tanto os alunos quanto a população de uma forma geral. Pegar o diploma sem terminar a faculdade, isso é inédito no país, mas é necessário por uma boa causa. Só não vai ter festa, viu, galera? Não vai ter a festa do Canudo e nem a excursão da galera.